Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é de como lavar os seus pincéis sem danificá-los, sem soltar cerdas, sem poder ser a madeira Enfim, se você tá curiosa pra saber como que eu lavo meus pincéis de uma maneira segura então é só continuar assistindo esse vídeo Bom gente, vamos lá Eu vou começar lavando aqui os pincéis de pó, base, os pincéis de pele que é a luz que mais acumula sujeiras então a gente tem que ter um certo cuidado a mais com eles O que eu uso pra lavar os meus pincéis é o shampoo Johnson de bebê que ele é ótimo, gente, a esserda dos pincéis continuam a usar Então vamos lá, eu vou começar com o pincel de pó e eu começo molhando o pincel Molho bastante ele É importante falar, gente, que a gente não pode molhar o cabo do pincel porque o cabo do pincel é de madeira e ele apodrece e aqui também não porque aqui vai soltando as fibras e vai danificando o pincel O cabo ele apodrece e a gente perde o pincel, fica ruim Então vamos continuar Molho bem as cerdas E aí eu coloco o shampoo na mão, a quantidade de shampoo na mão Vai depender do tamanho do pincel E geralmente, quando os pincéis são de certas naturais eu passo esfregando, assim em movimentos circulares E vou apertando, ó, a sujeira caindo Eu vou apertando pra essa sujeira sair Vocês podem ver que ele tá tão sujo de pó que não consegue nem espumar Então é necessário lavar duas ou três vezes esses pincéis de pele Porque são os que mais sujam Então eu abro a pica de novo Tiro esse sabão que eu coloquei Aperto Sem puxar, gente É só apertar, assim De leve Não precisa puxar as cerdas, tá bom? E faço movimentos circulares também E eu volto com o shampoo Agora pra secar esse pincel Eu não posso botar ele pra cima Por quê? Porque a água desce toda Pro cabo do pincel Então apodrece o pincel E solta as cerdinhas Como eu falei no início Então o que você faz pra secar? Você pega uma toalhinha Ou uma toalha de rosto Essas toalhas maiores Que é o que eu geralmente faço E vai secar Fazendo movimentos pra lá e pra cá Ou circulares Como você preferir Só pra tirar o excesso da água Porque secar mesmo Ele não vai secar Só fazendo isso Agora eu vou lavar com vocês Esse pincel língua de gato Que é de cerdas sintéticas Por ele ser de cerdas sintéticas Eu não posso fazer o mesmo movimento Que eu fiz com o pincel de pó Movimento circular Porque vai danificar as cerdas dele Então como é que eu faço? É o mesmo processo Eu molho Deixo a cerda bem molhada Coloco um pouco de shampoo na mão E passo o pincel por cima desse shampoo Agora eu molho E aí eu aperto E eu lavo mais uma vez Daí pra secar É a mesma coisa Sendo que Em movimentos De vai e vem E não circulares Na toalhinha E aí eu coloco Em algum recipiente O pincel deitado Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu lavo Pincéis de esfumar Ou pincéis de sombra Seja eles de cerdas naturais Ou sintéticas Então eu vou começar mostrando pra vocês Como eu faço pra lavar Meus pincéis de esfumar Eu vou começar com esse daqui Que eu gosto muito Todo mundo sabe Que é o da Kempis Berenice Então Ele é o mesmo esquema Do pincel de pó Porque ele é um pincel Gordinho e redondo Então não tem problema nenhum Em fazer em movimento circular Eu peguei pra lavar Três tipos De pincéis de sombra Diferente Esse do meio É de cerdas naturais Esse de cerdas sintéticas E esse É aquelas esponjinhas Cada um tem Um modo de lavar Diferente Mas o processo É quase o mesmo Então eu molho Coloco o sabão Na mão Passo eles no pincel Daí gente Esse de cerdas naturais Eu posso fazer Tanto em movimentos circulares Quanto de vai e vem Esse de pincel esponjinha A gente faz em vai e vem Também Só que todo o tempo Apertando E esse de cerdas sintéticas A gente faz Da mesma forma Que a gente fez Com o de base Ou corretivo Como vocês preferirem De um lado Pro outro Geralmente Esses de sombra Eu lavo Uma vez só Depende Do quanto ele Do quanto ele Tá sujo E aí eu deixei O de esponjinha A mesma coisa Gente Só que por ele Ser de esponja Você tem que apertar Bastante Senão o sabão Fica na esponja E agora As cerdas naturais Que não tem muito Um jeito certo De lavar Porque dá certo E aí gente É o mesmo processo Eu pego a toalhinha Faço de movimento Pra lá e pra cá Ou circular Nesse daqui Bom gente Depois de ter lavado Nossos pincéis A gente também tem Essas esponjas Que a gente utiliza muito E elas acabam sujando Só que essas esponjas A gente pode reutilizar Só não podemos reutilizar No caso Se a gente for maquiar Alguma outra pessoa Se for pra maquiar Nós mesmos Então a gente pode reutilizar Essas esponjas É só lavar elas Bem lavadinha E reutilizar Só que antes De eu começar A lavar elas Eu lavo todos Os meus pincéis Enquanto eu lavo Os meus pincéis Eu deixo As esponjinhas De molho Com a loção De limpar os pincéis Que eu já ensinei A vocês A fazer em um vídeo Então Se você tá me vendo Pela primeira vez E quer aprender A fazer essa loção De limpar os pincéis Então Você pode Dar uma olhadinha No meu canal Que aqui tem um vídeo Que eu mostro pra vocês Como fazer essa loção Que é muito útil Por sinal Então Aqui eu deixei ela De molho Nessa loção E aqui já tirou Bastante Resíduo Dessas esponjas Então O que eu vou fazer agora É pegar uma por uma Aí eu tiro Todo o resíduo Da loção Da esponjinha E aí eu venho Com o shampoo Coloco o shampoo Nela E vou amassando Dessa maneira Depois eu dou As esfregadas Na mão Assim E aí Eu tiro O sabão Dela E como é esponja Gente Tem que ter muito cuidado Porque sempre vai ficar Sabão dentro Então você tem que enxergar Bem essa esponja Tá vendo Ela não vai ficar 100% limpa Essas mochinhas Vão ficar Mas Se você apertar Não vai sair A cor Suja Da Da esponjinha Tá vendo Não vai sair Suja de base Porque ela já está limpa Só que Tá manchada Então Isso não vai te limpar Parou tudo o sabão Pronto Sua esponja Tá limpa Não tem sabão Não tem resíduo Você vai deixar Em algum lugar Arejado Ela secando Assim como você vai deixar Os de sete Como eu havia dito pra vocês No início do vídeo Quando eu estava lavando os pincéis É sempre importante Você deixarem Os pincéis secar Em algum lugar Arejado Como aqui em casa O único arejado É na sala Então Ou eu deixo aqui no sofá Em cima da toalha Ou eu deixo em cima do ré O ideal É você deixar Secar de um dia pro outro Porque de um dia pro outro Com certeza Ele já vai estar sequinho E aí você pode usar Então o ideal É que esteja em um lugar Arejado E quando vocês Terminarem de lavar Sempre secar na toalhinha Como eu mostrei pra vocês E colocar Assim Tentar arrumar A cerda dos pincéis E colocar eles Arrumadinhos Assim Em um pano Em uma toalha Sei lá O que vocês quiserem Mas tem que ficar Em um lugar Arejado Então aqui Eu vou deixar secar De hoje pra amanhã Porque eu tenho certeza Que amanhã vai ser Essa é a minha maneira De lavar os meus pincéis É a maneira que dá certo Pra mim É a maneira que eu gosto E que agora Eu tô passando pra vocês Então O meu vídeo foi esse A minha dica foi essa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Porque eu fiz De todo o meu coração É uma dica minha É uma coisa que eu faço Eu sei que tem muita gente Que faz diferente Então Eu estou compartilhando Com vocês Eu espero mesmo De coração Que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no gostei pra mim Se inscrever no meu canal Compartilhe o vídeo Com quem você quiser Se você quiser também Saber um pouco mais de mim É Eu tenho uma fanpage Do canal Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Eu sempre deixo Na descrição dos meus vídeos O meu instagram E a minha fanpage Então se você quer me seguir No meu instagram Eu vou deixar aqui embaixo Se você quer curtir a fanpage Eu vou deixar aqui embaixo também Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau